Olá, este é o Reconquista no Minuto. Bairros digitais trazem 2 milhões de euros. É o termo de chaco esta semana no Reconquista. Falamos desse projeto que vai abranger o chamado comércio tradicional. Damos a conhecer o melhor nesta edição do Reconquista que dá também de chaco esta semana ao desaparecimento de António Salvado, o poeta que faleceu esta semana aos 87 anos. Vila Velhas Rodas, onde despediu-se também do Sargento Moto, militar que foi vitimado por uma explosão no campo militar de Santa Margarida. Há uma garantia deixada em Cachal Branco pela Câmara Municipal. Não haverá estacionamento pago à superfície. Em Salva Terra do Extremo, a tradição do bote está viva há século e meio. Conhecemos também uma história de empreendedorismo que une Marias de duas gerações e que nasceu em Cachal Branco. No desporto, a Boa Esperança está a fazer uma grande época no futsal, tanto que está a duas vitórias da subida.